Olá pessoal, eu estou aqui para comemorar duas excelentes notícias na área da educação. Nós estamos ocupando espaços. Onde a esquerda dominou nas últimas décadas, a direita está entrando. As pessoas que querem uma sociedade livre estão conseguindo ganhar espaço novamente. E é isso que nós precisamos fazer. Aqui na UNB, o Osmar Bernardi Júnior conseguiu se eleger delegado da UNE pela UNB. Então agora a UNE que é totalmente aparelhada, dominada pela esquerda, agora vai ter como delegado de uma das principais universidades federais do país, uma chapa libertas, de direita uma chapa que se opõe às práticas e às ideias socialistas. E no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, os pais fizeram bonito e ocuparam o Conselho Superior. Agora saem aqueles pais que eram alinhados ao PSOL e entram os pais que querem que o colégio volte a ser a maravilha que sempre foi. Tradicional, com um índice de educação elevado, isso tudo foi destruído. É isso que nós temos que fazer. Eu quero passar para vocês aqui um vídeo do deputado Sostrens Cavalcante, em que ele também cumprimenta os pais do Pedro II e comemora essa ocupação. Olha aí. Amigos, eu sempre digo que os espaços de poder, quando são ocupados pelos maus, é porque os bons se silenciam. O Ministério da Educação, o da Saúde, o da Cultura, tem sido infiltrado por pessoas que fazem concursos públicos, que querem se ocupar destes ministérios para fazer a sua política ideológica, em especial os da esquerda e os do PT. Mas hoje eu estou aqui, em frente ao Ministério da Educação, para parabenizar um grupo de pais do Colégio Pedro II. Apesar da esquerda tentar dominar o Pedro II, e nós conhecemos bem o que está acontecendo neste colégio, há algum tempo, em especial com um reitor que lamentavelmente segue fielmente a linha da esquerda, da esquerda radical. Nós, ontem, tivemos uma grande vitória no Pedro II. Na eleição do Conselho Superior, quatro pais que não são já identificados como ideologicamente de esquerda. Entre eles, uma senhora muito conhecida de todos nós. A senhora que foi na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e fez um discurso brilhante contra a doutrinação nas escolas. A Maria Inês. Ela e mais três tiraram os quatro titulares, que eram pais que se identificavam com a esquerda. Eu quero aqui parabenizar todos esses pais, que mesmo que com posição neutra, ou como a Maria Inês, que já se posiciona de maneira clara, contrário a essa doutrinação nas escolas, vamos começar a limpar as nossas escolas e a educação brasileira de uma educação ideológica que nos levou aos piores índices em Pisa, a pior educação de toda a Latinoamérica. É uma vergonha o que o PT e a esquerda fez ao longo dos 13 anos com a educação brasileira. Parabéns, Maria Inês. Parabéns aos pais que ganharam e estão compondo o Conselho Superior do Pedro II no Rio de Janeiro. E é assim que nós, que não somos destruidores de valores que a sociedade necessita e que norteiam a nossa sociedade desde sempre, que precisamos ocupar os nossos espaços. Maria Inês, você nos inspira a todos os pais e que o exemplo dela possa ser seguido por muitos de nós.